Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 25 de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra onda de calor acima dos 40 graus e sensação térmica que pode chegar aos 54 graus. Devido à onda de calor, coleta de lixo terá alteração no horário a partir de hoje. Moradores comemoram a chegada do asfalto e drenagem na Avenida Jari Mercante. PAC prevê retomada da UFN3 e conclusão das obras do contorno rodoviário. Ministros do STF e do STJ participam de eventos em Três Lagoas. Prefeito critica empresas de celulose por não plantarem árvores frutíferas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia, Ana, e bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Olha só, na semana passada, a UFMS retomou o processo de emancipação aqui do Campos Três Lagoas. Já, já, eu trago mais informações. Tá certo, Emerson. Vamos agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, daqui a pouco queremos destacar mais um acidente na rodovia BR-262 envolvendo veículos, várias pessoas acidentadas e resgatadas. Ainda também iremos falar de uma briga que terminou com um cara furado por facão e uma morte, a esclarecer, de uma criança de seis anos que está em volta por trás de um enigma pesado. Ana, daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, combinado, Alfredo. Seis e trinta e cinco agora, seis horas e trinta e cinco minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. E o calor intenso continua com reflexos em Mato Grosso do Sul, deixando as temperaturas acima de trinta e cinco graus em todos os municípios. O recomendado é beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol. Em Três Lagoas, nesta sexta-feira, a temperatura mínima é de vinte e três graus e a máxima deverá ser de trinta e sete. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e três e a temperatura máxima de trinta e sete graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e quatro graus e máxima deverá ser de trinta e sete. Inocência tem mínima de vinte e três e máxima de trinta e sete. Em Água Clara, a temperatura mínima é de vinte e três graus e a máxima de trinta e sete. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia pra você. É, Ana, bom dia. Que final de semana, né? Apesar do São Paulo ter ganhado, com a alegria de muitos... Ah, já já não vou falar sobre isso. Aí, tá vendo? Por que que eu toquei no assunto, né? Ah, já tá feliz da vida. Por que que eu toquei no assunto? O meu tricolor é campeão da Copa do Brasil. Só falta um título pra vocês, né? Nenhum. Só falta um título agora, né? Não, nenhum. Falta. Então, é campeão da segunda-feira aí. Nunca, jamais. Você só procurou índice, Palmeiras, tá? Vamos lá falar da previsão do tempo, Antônio Luiz. Tá bom. É, ah, eu precisava. Trinta graus nesse momento aqui em Três Lagoas, sensação térmica de vinte e nove, se é que isso vale, né? E a umidade relativa do ar está em quarenta por cento. Ou seja, vamos ter mais um dia muito quente, né, Ana? Inclusive, vamos abrir aqui a janela aqui pro céu de Três Lagos, nós vemos imagens do Max aqui mostrando o sol que já despronta bravamente aí, pronto pra essa segunda-feira ser daquele jeito. Olha que imagem bonita, Ana. Exatamente. Gente, é como, na verdade, sim, agora pela manhã tá gostoso, tá gostosa a temperatura, né, amanheceu fresquinho, mas daqui a pouco eu vou te falar, se ficasse assim o dia todo seria uma maravilha, né? Mas não é a realidade, gente. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima Presta Segunda-feira indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um bloqueio atmosférico que favorece altas temperaturas, porém não está descartada a ocorrência de pancadas de chuvas no estado, olha só. As temperaturas podem atingir até 43 graus, segundo a meteorologista Valesca Fernandes do Sentec, órgão que é vinculada à Secretaria do Meio Ambiente do estado. Além do tempo quente, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar entre 10% e 20%. Por isso, gente, é recomendável beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais secos e quentes do dia. As temperaturas mínimas devem ocorrer entre 25 e 27 graus e máximas de até 41 graus nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões Norte, Pantaneira, Bolsão e Sudeste, podemos ter temperaturas aí de 26, 29 e máxima de até 43 graus, gente. É, a capital Campo Grande terá mínima de 25 e máxima de até 38 graus. Já os ventos atuarão do quadrante norte com valores entre 40 e 60 km por hora, podendo ocorrer pontualmente rajadas de vento acima de 60 km por hora. E a partir de quarta-feira, o avanço de uma frente oceânica pode favorecer a queda de temperaturas, com mínimas entre 13 e 16 graus na região sul e leste do estado, com possibilidade de chuvas, tempestades e rajadas de vento no estado. Então, a estação, inclusive, da primavera começou no último sábado, né? É, e vai até o dia 22 de dezembro. E será de altas temperaturas, que podem ultrapassar os 43 graus, com sensação térmica de até 54 graus aqui em Três Lagoas. Gente, nós podemos ter temperaturas de 43, sensação térmica de até 54 graus. A previsão do meteorologista Natálio Abrão, da Uniderp Ayanguera. E antes mesmo do início da primavera, na última semana do inverno, Três Lagoas já teve, inclusive, a quarta-feira foi a temperatura até então a mais alta do ano, né? Na quarta-feira passada, nós registramos 39,2 graus e sensação térmica de 43. Só que sábado agora, já na primavera, gente, nós tivemos aqui em Três Lagoas, temperaturas, termômetros marcando 41,5 graus. Olha só, 41 graus foi a temperatura mais quente do ano, sábado, aqui em Três Lagoas. A sensação, então, foi 41,5. Com sensação, a sensação é sempre maior. E a primavera, nesse período da primavera, está previsto também o período de chuvas de todo tipo, desde pancadas fortes, isoladas, tempestades, raios temporais e vendavais, podendo haver chuvas de graniz e até tornados, eventos esses que são associados às oscilações das temperaturas e da alta umidade relativa do ar em todo o Mato Grosso do Sul. As altas temperaturas, elas podem causar uma série de problemas, como danos materiais, risco à vida. Na quinta-feira passada, gente, para vocês terem uma ideia, o morador de Bataguaçu, de 54 anos, ele teve um mau súbito e morreu quando ele limpava um terreno. Em Bataguaçu, no leste do estado, isso aconteceu. Então, segundo testemunhas, no momento do ocorrido, os termômetros registravam 37 graus, com sensação térmica acima dos 40. Aqui em Três Lagoas, as pancadas de chuvas serão mais comuns no começo da tarde e da noite. Agora, nesse período da primavera, que é o período de transição entre o inverno, que teve momentos mais quentes que os anos anteriores, como também períodos de estiagem e a estação do verão, que começa só no final do ano. Então, esse é o prognóstico para a primavera, que começou aí no último sábado, já começou muito quente, termômetros registrando mais de 41 graus aqui em Três Lagoas. O dia mais quente do ano foi registrado sábado e fez muito calor, né? Sábado e domingo, eu vou te falar, Antônio Luiz. Foi difícil, viu? Fácil não, viu? O ar-condicionado tem que ficar ligado. Só quero ver a conta de energia o próximo mês, viu? Do próximo mês, viu? Do mês passado já chegou, né? Já veio alta, né? Já veio alta, já. Agora, esperar o próximo mês, com certeza. Tanto é que teve um aumento significativo, inclusive por causa dessa onda de calor, da energia, do consumo de energia no Brasil inteiro. É, porque todo mundo vai, vai para um ventilador, vai para um ar-condicionado. Ar-condicionado, umidificador, geladeira. Geladeira, que também vai trabalhar mais forçosamente para manter aquilo lá friozinho. É, a gente vai doer no bolso. É, já já a gente vai falar justamente sobre essa questão da energia, inclusive desse aumento muito quente, gente. Muito calor mesmo fez este final de semana aqui em Três Lagoas. Já já a gente continua falando um pouco mais sobre esse calorão em todo o Brasil, com destaque, claro, aqui para o nosso estádio, para Três Lagoas. São 6h43 agora, 6h43min. Vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo detalhes para a gente de mais um acidente de trânsito registrado na BR-262. Alfredo Neto, infelizmente, os acidentes não param de acontecer nesta rodovia que já é considerada, já é chamada de rodovia da morte diante de tantos acidentes com mortes. Graças a Deus, esse acidente de ontem nós não tivemos morte, né? É, Ana, bom dia para você, Antônio Luiz e a todos. E, infelizmente, Ana, mais um número para o registro com várias vítimas e aquela incógnita. O porquê não duplicar uma rodovia que tem uma extensão fundamental do leste ao oeste do Estado é dona de um fluxo intenso aonde comporta, sim, ser privatizada, ser passada para iniciativa privada para que ela tenha o serviço explorado, porque a desculpa era que ela não se pagaria se fosse duplicada e empresa nenhuma tinha interesse em assumir uma concessão nesse trecho entre Três Lagoas e Campo Grande ou Campo Grande a Corumbá. Hoje, vemos que é totalmente diferente. O fluxo já era intenso de caminhões e agora, com a fábrica de ribas, se tornou ainda pior, o que tornou um comércio lucrativo para quem deseja explorá-la, já que praças de pedágios entre Três Lagoas e Água Clara, Água Clara e Ribas, é possível, sim, as empresas reavirem o investimento. Mas, até hoje, esse trecho não está sendo agraciado nos leilões que estão sendo feitos pelo governo federal. E ontem, Ana, infelizmente, duas famílias que estavam em carros distintos acabaram se acidentando, sendo vítimas de um acidente após uma invasão de faixa e a colisão frontal entre duas picapes. Uma picape Fiat Toro e uma Toyota Hilux acabaram colidindo frontalmente no trecho urbano da BR-262, no quilômetro 18, após uma das picapes acabar se assustando com a carreta de madeira que estava mais à frente. No finalzinho de uma subida, o motorista dessa picape teria se deparado com a traseira do caminhão, se assustado e puxado para a esquerda, invadindo a pista contrária aonde teria acabado colidindo com essa picape que seguia no sentido contrário. Ambos os veículos foram parar no acostamento com grande destruição e as vítimas foram socorridas pelo SAMU e corpo de bombeiros para a UPA e também para o Hospital Auxiliadora. Em conversa com os militares na hora do acidente, eles ainda não tinham as informações sobre idade e também sobre as causas do acidente, porque um dos condutores de uma das picapes estava na UPA, teria sido levada pelo SAMU e o outro condutor estava um pouco em choque por conta do acidente e ainda conversando com os policiais rodoviários federais e os militares do Quito GBM e ainda não tinham informações de como teria acontecido o acidente. Quem teria invadido a frente de quem ou como teria acontecido? O caminhão, a carreta tri-trem carregada de madeira, permaneceu no local. Devido com essa colisão, os veículos acabarem acertando a lateral da carreta e causando uma danificação na lateral. O trânsito precisou ser bloqueado. Até o momento, a informação que tínhamos do corpo de bombeiros eram que quatro pessoas haviam sido socorridas pelas ambulâncias do SAMU e do corpo de bombeiros para a UPA e o Hospital Auxiliadora. Entre essas quatro pessoas, uma criança, três adultos e um desses adultos até chegou a ser necessário o trabalho de intervenção dos militares do Quito GBM para retirá-los de dentro do veículo por conta da destruição que estava na parte que estava esse passageiro. Mas que esse passageiro teria sido socorrido sem gravidade e desses resgatados, nenhum corria risco de morte até o final da noite de ontem. O trânsito ficou impedido por cerca de duas horas até que a PRF concluísse o trabalho e alguns veículos prancha-guincho fossem solicitados para poder fazer a remoção desses veículos e a limpeza da pista, que tinha bastante destroços. Após esse trabalho feito, a pista foi liberada para que o tráfego fluísse normalmente. A sorte para os demais usuários da rodovia é que o acidente ocorreu já no finalzinho da noite, por volta de 21h, 21h30, porque no horário de pico seria um fator primordial para mais acidentes, já que depois de várias horas parado, o tráfego se afunila e fica sobrecarregado, principalmente nesse trecho entre Três Lagoas e Água Clara. Exatamente, Alfredo Neto. Lamentável, né? Não sei até quando a gente vai continuar falando de acidentes e mais acidentes na BR-262. Graças a esse daí de ontem, não tivemos morte registrada, mas infelizmente toda semana tem um acidente grave nesta rodovia. O Claudemir Simão de Souza, ele diz, olha, bom dia, Ana, até quando, né, vamos testemunhar o que vem ocorrendo na BR-262? Políticos, a paciência está acabando, chega de acidentes. Complicada a situação. Alfredo, mas não foi a única ocorrência registrada neste final de semana? A gente fala agora, infelizmente, de uma morte de uma criança, uma garota de Brasilândia, morreu aqui em Três Lagoas. Conta pra gente essa história, Alfredo. Ana, ontem, por volta das 11 horas da manhã, duas médicas procuraram uma promotora de justiça para denunciar um caso de abuso sexual após uma criança, uma menina de 6 anos, ir a óbito no hospital regional aqui em Três Lagoas. Essa criança, ela teria sido trazida de Brasilândia no sábado, após ter sido picada por um escorpião. O caso de saúde da criança era grave, ela deu entrada em estado grave, foi atendida pela médica, médica essa que durante o sábado, ali no atendimento, nos primeiros atendimentos, teria percebido que a criança tinha sinais de abuso sexuais, como dilaceração da região anal e também sinais de irritação e violência sexual na vagina. A criança, após o óbito ser decretado ontem, 11 horas da manhã, depois da criança sofrer quatro paradas cardíacas e não ter o que os médicos fazer para mantê-la viva, foi necropsiado e constatado que o imen da criança teria sido rompido e que a criança teria várias lesões na região anal. A médica que teria atestado, visualizado esses sinais e desconfiado desse abuso sexual, chamou uma colega médica para que tirasse uma segunda conclusão e assim a dúvida não pairasse. Essa segunda médica também teria confirmado que teria havido estupro de vulnerável contra essa criança, que os sinais eram evidentes e eram claros e assim as duas procederam em notificar a promotoria de justiça. Promotoria de justiça essa que foi até o hospital para saber melhor do caso, averiguar o que tinha acontecido, qual era a denúncia feita pelas médicas e após tomar ciência de todos os fatos e olhar em loco o que estava sendo denunciado, procurou a polícia civil para que o bolichim de ocorrência fosse registrado e o inquérito aberto para investigar o caso. A morte da criança foi por conta da gravidade do veneno aplicado, da peçonha aplicada por conta do escorpião. Infelizmente a criança não resistiu, foi a óbito, mas esse caso acabou intrigando a corporação médica do hospital regional, que agora será investigado pela polícia civil. O que aconteceu com essa criança? Será que os pais, a mãe sabia do que teria acontecido? Será que existe alguma correlação entre os casos para saber certinho o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, porque a principal vítima infelizmente já não está mais entre nós para poder dar a versão e explicar o que teria acontecido, Ana. Exatamente, lamentável, né, Alfredo? Além dessa criança ser picada por um escorpião, acabou morrendo e no final das contas você descobre que esta criança era vítima de estupro. Gente, olha que absurdo isso, que tristeza isso. Realmente precisa ser investigado, tem que ser esclarecido. Imagine para a família, né, enfim, para a mãe, que provavelmente não sabia desse caso, enfim, a polícia vai investigar, mas perde o filho, descobre que a filha era estuprada. Que situação, hein, Alfredo? Que caso triste, hein? É, Ana, infelizmente é um caso triste, é um caso horripilante que chama a atenção porque uma criança de seis anos, uma menina, o que pode atrair na mentalidade de um homem? Infelizmente a gente vê que situações como essa vêm se tornando rotina. Muitos desses casos são abafados, colocados debaixo do tapete. Muitas pessoas deixam esses casos encobertos como se fosse acabar com esse tipo de violência que acontece diariamente em vários lares. Infelizmente casos como esse precisam ser noticiados, precisam ser levados a público para que as autoridades tomem responsabilidade do caso, tomem ciência do que está acontecendo e sejam feitas políticas públicas. conscientização, orientação dessas crianças para que elas procurem médicos, professores para poder denunciar esses abusos, para que abusos como esses sejam cessados, que os pais possam olhar de uma forma diferente para os filhos, com mais atenção. Deixar um pouco o celular de lado, o joguinho, a interação com os colegas no WhatsApp, um filme, uma minissérie, alguma coisa, para olhar melhor para as crianças o que está fazendo, o que está acontecendo, as ações da criança que está modificando, prestar atenção nos mínimos detalhes para que casos como esse sejam cada vez mais combatidos. Infelizmente, hoje vemos que casos como esse não está se tornando rotina, mas sim está se tornando algo praticamente que rotineiro, normal. As pessoas praticamente se acostumaram a ver situações como essa e fingem que não aconteceu em nada, deixem quietos, deixem abaixo. Vamos esquecer para não falar, não é incentivar, mas sim combater. A criança precisa saber quando um homem olha para ela com maldade, saber como informar para as pessoas corretas qualquer ação que ela se sinta intimidada ou ameaçada, seja na escola, seja num posto de saúde, seja para o pai, para a mãe, para que esses casos sejam evitados. Exatamente, Alfredo. Agora, um outro caso que também chama atenção e merece o nosso destaque aqui são os escorpiões, porque infelizmente essa criança morreu após ser picada por escorpião. A gente já falou de tantos casos aqui. O atendimento precisa ser imediato. Nesse período de calor, parecem muitos escorpiões também. As pessoas têm que tomar muito cuidado, muita cautela. Nesse caso, essa criança não deu tempo, o Alfredo, dela a tomar o soro, enfim, o remédio, e acabou falecendo, foi isso? Então, Ana, de acordo com o que está escrito no boletim de ocorrência, a criança teria sido ferroada no início da manhã de sábado. A mãe dessa criança teria procurado atendimento médico ainda na cidade de Brasilândia e devido à situação ser grave da criança, uma ambulância do município teria trazido essa criança em estado de urgência para o hospital regional, onde a criança já teria dado entrada em estado gravíssimo. Infelizmente, crianças e idosos têm uma suscetividade maior para agravamento do quadro para o escorpião amarelo, principalmente na situação renal e cardíaco, porque o veneno, a peçonha desse inseto, ele acaba aumentando a pressão arterial, mexendo com o estado imunológico da pessoa, aonde, por alguns momentos ali, é necessário fazer uma intervenção, seja de medicamentos, não só para retirar a dor, que é uma dor insuportável, mas também por conta da pressão arterial que é elevadíssima. Hoje, a gente vê que é bem difícil, alguma unidade hospitalar, essas vítimas de acidente com escorpião, quando chega, receber o soro antiscorpiônico. Eu mesmo, que já fui vítima de um acidente com escorpião, geralmente, o tratamento é um analgésico e soro para hidratação por conta da pressão arterial e dos problemas renais. Mas, geralmente, criança e idoso, infelizmente, Ana, praticamente 70% de chances de evoluir para casos graves e aí acabar indo a óbito por conta da gravidade, porque o veneno do escorpião nesse público, seja criança ou idoso, geralmente, é muito mais avançado os estados de gravidade, Ana. Tá certo, Alfredo. Ficou alerta. E aqui em Três Lagos também aparecendo muitos escorpiões, gente. Todo cuidado é pouco. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Já o Alfredo Neto chega com mais informações do setor policial. Nesse caso, destacando aí essa garotinha, essa criança moradora de Brasilândia, foi picada por escorpião, veio para o Hospital Regional de Três Lagos e, infelizmente, acabou falecendo e se descobriu ainda, gente, que essa garotinha era vítima de estupro, né? É um caso aí para a polícia continuar investigando. Já já o Alfredo volta com mais informações do setor policial. 6 horas e 59 minutos agora? 6 e 59? Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcredi. A cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3.565. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565. Fone. 3522-0454. Venha construir com a gente. Descubra o Cicobi Metalcredi da Rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcredi e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576. R.C.M. Notícias Agora são sete horas e dois minutos. Sete e dois. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer o Edivaldo Santos. Ele diz bom dia, Ana. Dali Tricolor, São Paulo campeão. Tenente Cândido também parabenizando o São Paulo pelo título, né? E ele diz agora bem-vindo ao grupo seleto de campeões do Brasil. Mas a gente já fazia parte desse grupo. Boa, Tenente. Boa, Tenente. A gente já fazia parte desse grupo seleto. A gente só não tinha o título da Copa do Brasil porque a gente ia para a Libertadores sempre direto. Não tinha necessidade de Copa do Brasil. Era campeão brasileiro, você entendeu? Então, não tem... Não tem... É duro, né? Tá difícil trabalhar hoje aqui, viu? Tá, tá, tá. Tem que me aguentar. Hoje vai ter que... Cadê o hino de São Paulo? Cadê o hino de São Paulo? Cadê o hino de São Paulo? Põe o hino de São Paulo aí, Antônio Luiz. Olha aí. Cadê a minha tricolor? Eu não tô ouvindo, Totó. Ah, pera aí, ó. Salve os tricolores paulistas. Amado clube brasileiro. Ei, Antônio Luiz. Tô feliz da vida. Merece tocar várias vezes. Quero agradecer Noemi Medeiros também. Ela também são paulina, Noemi Medeiros, né? Tá toda feliz da vida, Noemi Medeiros. Né, Noemi? Obrigada pela audiência. Ela diz, Bom dia, lindona. Hoje é dia de comemorar. Nossa, o São Paulo é top. É o melhor que tem, né, Noemi? É o melhor que tem. Quero agradecer quem mais mandou recadinho pra gente. A professora Gedalva Tenório também. Parabenizando São Paulo pela vitória, né, professora? Obrigada. E, ó, isso que é bacana do futebol. Quem também são paulino? Fabiano Amaral mandou recadinho pra gente, né? Não deu pra ninguém, né, Fabiano? Obrigada pela audiência. Israel Espíndola também. Depois vamos mostrar a foto do Israel. Ele mandou aqui pra gente. Até o João é São Paulino, o menininho do Israel. Não, o João não tem escolha. Não, mas não tem o que escolher. O João não tem escolha. O pai já escolheu. Tá certinho, Israel. Parabéns. Ó, amei a camiseta do João. Tá a coisa mais fofa do mundo. Já, já nós vamos mostrar o Israel com o João. São Paulino, gente. Gente, arrasaram, gente. Muito bacana. Parabéns. São Paulo realmente mereceu ontem. Empatou com o Flamengo, né? O Flamengo jogou. Achei que o Flamengo não ia jogar nada. O Flamengo deu um pouquinho de trabalho. Mas meu tricolor foi superior e mereceu o título da Copa do Brasil. O único título que o São Paulo não tinha, né? Não tem mais outro ainda. Não, mas Série B, Toto. Isso aí é só pra vocês, tá? Série B, isso aí é Corinthians, Palmeiras. Não é o nosso caso, tá bom? Depois a gente fala mais de esporte. Vamos falar de notícias. Vamos de notícias agora do meio ambiente, tá bom? Olha só, gente. Por conta desse calorão que a gente falou agora em Apouco, né? Muito quente aqui em Três Lagoas. A onda de calor que ultrapassa os 40 graus. Sábado fez 41 graus. Por conta disso, a coleta de lixo, ela tem mudança, tá? A Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio aqui de Três Lagoas informa que devido a essa onda de calor que atinge a cidade, a coleta de lixo, ela terá seu horário alterado para salvaguardar o bem-estar dos coletores, tá? De acordo com a diretoria do Meio Ambiente, a diretora do Meio Ambiente, a Maísa Costa, a partir de hoje, segunda-feira, os caminhões saem do galpão às 5 horas da manhã para que a coleta de lixo possa ser finalizada mais cedo, antes do horário de maior intensidade do sol. Então, para que o serviço continue sendo realizado da melhor forma possível, a Secretaria pede o apoio da população para que, durante este período, coloque os resíduos na noite anterior ou antes das 5 da manhã. É importante destacar que a alteração do horário vale somente para a coleta diurna, tá? A rota da coleta também não será alterada. Então, nos locais em que tem a coleta no período da manhã, teve essa alteração. Começa às 5 horas da manhã por conta desse calorão, tá, gente? Então, é para colaborar com o pessoal que trabalha na coleta de lixo. Coloque o lixo antes ou no dia anterior, né? Na lixeira, não coloque no chão, porque senão já viu, né? Os cachorros vão lá, os gatos rasgam tudo, vira aquela bagunça. E realmente está muito quente, eles precisam adaptar o horário para evitar transtornos nesse calorão. Agora são 7 e 6, e por falar em calorão, gente, aí a gente se lembra de árvores, né? Todo mundo procurando uma sombrinha, né? Eu sempre falo, tem muita gente que não gosta de plantar árvore na frente da sua casa, na frente do seu estabelecimento comercial, mas na primeira oportunidade, nesse calorão, ela quer estacionar seu carro, seu veículo embaixo da árvore, né? Do vizinho, do outro, enfim. Por isso da importância de se plantar árvores, de se ter árvores, gente. E na última sexta-feira, inclusive, foi comemorado os 20 anos do viveiro municipal aqui de Três Lagos, o viveiro que distribui várias mudas de árvores. E na oportunidade, o prefeito Ângelo Guerreiro, ele falou da importância do viveiro e alertou também, gente, sobre essas plantações de eucalipto que estão tomando o espaço das árvores frutíferas. Acompanhe a entrevista. 20 anos de fundação oficializado do nosso viveiro municipal. Na verdade, ele tem 25 anos, mas oficializado é 20 anos. Aonde todos os dias, essa equipe, ela faz o plantio de sementes e mudas ao mesmo tempo para poder oferecer, fazer a doação a todos os nossos Três Lagoenses e outras pessoas de fora também, de outras cidades. São limitados, tem que requerer através do seu pedido na secretaria e se dirigir até o viveiro que eles estarão aí normalizando a quantidade de cada muda para poder as pessoas assim levar. A importância de nós incentivarmos as pessoas a plantarmos as árvores. hoje nós vimos muita destruição em árvores e poucos plantios. Portanto, nós observamos até mesmo a parte da árvore frutífera, onde todos têm que ter uma atenção especial. As fazendas hoje se tornando floresta para a celulose e nós não observamos as empresas fazer nenhum tipo qualquer que seja ele de plantio de árvore frutífera. E com isso está fazendo que com os animais, os bichos, os pássaros migram para a cidade. Por conta do quê? Geralmente nos quintais as pessoas têm um pé de mamão, um pé de amora, sucessivamente aonde eles vêm em busca da sua alimentação. Então, no dia de hoje nós estamos aqui comemorando e ao mesmo tempo levando ao conhecimento de todos vocês que façam também a sua parte do plantio de uma árvore, de uma árvore frutífera ou que seja assombrosa para poder também assim oferecer condições melhores tanto ao nosso clima, ao mesmo tempo também o alimento dos pássaros e animais. Exatamente, gente, tem que se plantar mais árvores na cidade, Três Lagoas precisa ser mais arborizada, tanto pelo poder público quanto pela população de modo geral. Quem tem condições, quem tem espaço, é importante plantar uma árvore no quintal, na frente de casa, tem as árvores apropriadas para isso. E as empresas de celulose, claro, devem contribuir cada vez mais com o meio ambiente, né? afinal de contas desmataram tantas áreas para o plantio de eucalipto que se faz necessário para o funcionamento das indústrias, mas precisa ter a contrapartida, precisa mitigar esses impactos causados por conta do plantio de eucalipto. E nada mais justo do que essas empresas plantarem, né? Árvores, inclusive frutíferas, aqui na cidade por conta dos animais que acabam vindo para o perímetro urbano por falta de alimentos na zona rural. Sete e dez agora, sete horas e dez minutos, ainda falando sobre o meio ambiente, sobre esse calorão, nós falamos agora que Três Lagos tem registrado temperaturas acima dos quarenta graus, no último sábado os termômetros marcaram quarenta e um graus aqui em Três Lagos e por conta desse período de calor aumenta muito o consumo de energia, muitas pessoas ligando o ar-condicionado, ventilador, abrindo cada vez mais a geladeira, aumenta-se o consumo de energia elétrica. A gente acompanha agora uma reportagem de como reduzir um pouco esses custos. Vamos acompanhar a reportagem sobre o assunto. A primavera chegou no sábado, 23 de setembro, com uma imensa onda de calor e a expectativa é de que as temperaturas se mantenham em constante elevação. Esse fator pode elevar de forma indireta o consumo de energia elétrica nas casas e ambientes de trabalho. O reflexo é uma fatura de luz com o valor bem acima do esperado. É necessário garantir um consumo de forma consciente. Neste período de calor, já é esperado um aumento na utilização de eletrodomésticos como ar-condicionado e ventilador, que ficam por mais tempo ligados. E isso tem um impacto, que já tem sido sentido no bolso do consumidor. A Maria Rosa é diarista e tem tentado amenizar o calor no dia a dia. Mas, para isso, teve que aumentar o consumo de energia elétrica e agora busca reduzir o impacto na conta de luz. É difícil, sabe? Só a noite, economizar a luz à noite ligada, sabe? Apagando as luzes, se eu ver alguma luz ligada, eu já desligo, sabe? Mas a geladeira, freezer, ventilador, não tem como, sabe? Não tem como economizar nessa parte. Mas, sobre desligar a luz à noite, eu desligo todas as luzes, sabe? É o único jeito que tem, não tem como. É geladeira, é ar-condicionado, né? Ventilador, então, não pode desligar, né? Nunca. Não tem como desligar, não tem como ficar sem, não tem como. Já o Matheus conta que tornou quase que obrigatório o uso do ar-condicionado diariamente para se livrar do calor. Só que esse consumo já tem pesado no bolso. Ah, assim, aumentou um pouco, né? Porque teve mais gasto, mas o meu ventilador teve que ficar mais ligado. Você entendeu? O ar-condicionado também teve que, a gente teve que ligar um pouco mais, né? Porque o calor está demais nessa Três Lagoas. Nesse período de calor está difícil economizar energia, hein? Está calor demais. Temos que, agora estamos usando energia dobrada, né? Porque temos que ficar com mais ventilador ligado, ar-condicionado, os dois juntos gastam. Querendo ou não, o ar-condicionado gasta mais que ventilador, né? Aí é um gasto um pouco a mais. Neste ano, a concessionária de energia eléctro reagistou em 9,06% a tarifa de energia para os consumidores residenciais. Esse valor corresponde à revisão tarifária periódica aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovada no mês de agosto. Em períodos no qual se consome uma maior quantidade de energia, a distribuidora orienta seus consumidores a como melhor aproveitar o uso de equipamentos elétricos. A analista de relacionamento personalizado da ELECTRO, Pamela Roca, faz as seguintes recomendações. Adquirir hábitos conscientes contribui positivamente na sua conta de energia. Sempre que você for utilizar um ar-condicionado, escolha utilizar na temperatura de 23 graus. E quando o seu ambiente já estiver climatizado, desligue o ar-condicionado e escolha utilizar o ventilador. evitar o abre e fecha da geladeira, pois o consumo da geladeira equivale a 30% da conta de energia. E no chuveiro, quanto menor a temperatura, menor o consumo de energia. Então, utilizar na temperatura no modo verão, que também vai contribuir positivamente no final da sua conta de luz. Os equipamentos que menos utilizam energia são os que têm a verificação do selo ProCel, que se encontra na parte externa do produto. Os aparelhos que apresentam eficiência energética nível A são os que menos consomem energia, enquanto os que apresentam o selo nível E são os mais gastadores. Geralmente, os eletrodomésticos que mais puxam energia costumam ser a geladeira, a lâmpada, o ar-condicionado, chuveiro e ventilador, por exemplo. Além de verificar os selos, outras recomendações é de deixar sempre os aparelhos limpos, como as hélices do ventilador, que podem apresentar um melhor desempenho e mais economia. Com o ar-condicionado, além de funcionarem melhor com as hélices e filtros limpos, economizam mais aqueles que contam com a tecnologia inverter. No caso da geladeira, evitar guardar alimentos quentes, fazer sempre o degelo e, na medida do possível, trocar por modelos mais novos que economizam mais. A melhor lâmpada hoje em dia são as de LED, que têm maior durabilidade e podem economizar 80% de consumo em relação a outros modelos. Se o consumidor quiser calcular o consumo de cada aparelho e colocar na ponta do lápis como cada um vai custar por mês, o professor de automação e elétrica, Marcos Jorgetto, orienta como deve ser feito. Todos os aparelhos têm o selo Procel, que é uma identificação na plaqueta do consumo de energia dele e também a gente pode observar atrás de cada aparelho ele tem os dados elétricos com uma potência em watts. O que você vai precisar fazer? Você vai pegar essa potência em watts, dividir por mil e verificar quantas horas para ele chegar no valor inteiro. Então aí você vai ter uma noção. Por exemplo, se tiver um consumo de 250 watts dividido por mil, vai dar 0,25. Para dar 1 kWh, você vai precisar de 4 horas para dar esse kWh. Então você verifica quanto você precisa. Então esse aparelho de 250 watts ele vai precisar de 4 horas para atingir o consumo de 1 kWh, que é a medida mensurada na nossa conta de energia. Para este calorão, o professor também tem dicas de como refrescar o ambiente e gastar menos possível. Aproveitar os horários de manhã e deixar a própria circulação de vento do nosso ambiente refrigerar. A circulação natural, além de trazer um ar puro do ambiente, vai também deixar uma temperatura mais fresca. Posteriormente, a gente pode forçar essa ventilação, caso seja mais complicado, utilizando um ventilador. Então você mantém o ambiente aberto e deixa o ventilador circular o ar dentro da sua casa. Posteriormente, horários mais de pico, temperaturas mais altas que a gente tende a chegar aí com as notícias de uma onda de calor muito forte, vai ter que a melhor solução fica o ar-condicionado pelo conforto que ele te proporciona. 7h17 agora, 7h17min. E falando de calor, gente, ainda, o Neves Marques diz, olha, pede para o guerreiro ligar os ventiladores na feira. Sou velho, não aguento. Por favor. Gente, não ligar ainda dos climatizadores lá na feira? Eu não tenho ido na feira, Totó. Você tem ido? Também não. Eu não sei. Ué, mas já tinha instalado os climatizadores, não ligaram ainda, continuou naquele calorão. Achei que já tivesse resolvido. Nossa, imagina como é que tá. É, o Deus do céu. Achei que já tivesse resolvido já esse negócio do ar na feira ainda. Quem vai à feira, gente, conta aqui pra mim se ainda continua calor. Vamos fazer uma reportagem lá pra mostrar a situação lá da feira, se continua quente, porque era muito quente, já era pra ter instalado os climatizadores lá, começaram. Achei que já tivesse tudo ok, tudo funcionando, mas pelo que estão me passando aqui, ainda não. 7h18, vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com mais informações pra gente, do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de tráfico na BR-262, a Polícia Rodoviária Federal está atenta aí aos traficantes da rodovia. Isso mesmo, Ana, a apreensão de drogas e o encerramento do disco drogas que fazia ali do trecho urbano da BR-262 em Água Clara ser bem movimentado por um cidadão que foi batizado pela polícia como barão do tráfico devido à vida de luxo que gostava de ostentar nas redes sociais. Após a Polícia Rodoviária Federal identificar esse homem entregando entorpecentes para motoristas e para outras pessoas em postos de combustíveis à margem dessa rodovia no perímetro urbano, a Polícia Civil foi informada e começou a investigar o homem e dentro da casa dele após mandado de busca e apreensão os policiais encontraram um fundo falso em uma tomada aonde ela escondia um cofre que armazenava entorpecentes dinheiro e também uma pistola 9mm homem esse que recebeu voz de prisão em flagrante pelo tráfico de drogas e dentro da casa dele os policiais materializaram a influência do tráfico com a vida financeira que ele gostava de ostentar sem expedir renda honestamente para mostrar os produtos que ele teria comprado oriundos da venda do tráfico de drogas produtos esses de luxo para fazer uma varanda gourmet piscina entre fim dar um trato no AP com o dinheiro do tráfico agora preso na cadeia pública de água clara o homem irá responder pelo tráfico de drogas e a polícia tenta identificar aí os fornecedores para que esses mesmos sejam detidos impedidos de angariar novos clientes ali em água clara Alfredo Neto e aqui em Três Lagoas mesmo com esse calorão a briga comeu solta briga que não para em Três Lagoas mesmo com esse tempo quente Alfredo Neto é Ana sábado estava até tranquilo por conta do calor excessivo acho que o pessoal pensou bem é melhor não brigar não entrar na vis de fato o distanciamento é um pouco necessário por conta do calor mas no domingo um grupo de pessoas resolveu ir a um dos rios aqui em Três Lagoas mais precisamente na cascaleira aonde depois de ingerir bebidas alcoólicas se refrescar um pouquinho acabaram ali discutindo um homem de 40 anos acabou agredindo a esposa e depois de agredir a esposa um dos vizinhos que estava ali próximo acabou ajudando a mulher interviu na briga não deixou que a mulher continuasse apanhando e trouxe a mulher a vizinha para o perímetro urbano o bairro Paranapungá onde ela reside depois de um certo momento o autor das agressões homem de 40 anos saiu da cascaleira veio até o bairro Paranapungá aonde descobriu que a mulher teria sido trazida pelo vizinho que interviu na briga e foi tirar satisfação com o homem de 38 anos o porquê além de defender a mulher dele ele ainda a trouxe até Três Lagoas aí a briga voltou a acontecer só que dessa vez em via pública e o homem de 40 anos acabou sacando um facão e desferindo um golpe contra a cabeça desse homem de 38 anos que ainda se esquivou se esquivou do golpe de facão e acabou sofrendo um corte no queixo essa vítima foi socorrida para a UPA a unidade de pronto atendimento aonde foi medicada prestou o depoimento para os policiais militares e recebeu pontos nos 7 centímetros de corte na delegacia os policiais ao ir registrar o boletim de ocorrência acabaram encontrando a esposa do autor prestando depoimento para registrar o boletim de violência doméstica Ana tá certo Alfredo lamentável eita mesmo que esse calorão o pessoal não tem jeito vai para o rio para se refrescar e acaba brigando é confusão e três lagoas obrigada Alfredo já já você volta com as vagas de emprego para esta segunda-feira 7h23 agora vamos no intervalinho e a gente já volta para falar de obras tá gente é daqui a pouquinho Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 Descubra o Cicobi Metalcred da rua Munir Tomé a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção atendimento de excelência cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% consulte-nos e mais temos horários diferenciados para te atender venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Fone 3522 0454 venha construir com a gente 3 Lagoas Solar reduz a sua conta de energia em até 90% linha completa de instalação solar residencial a pronta entrega parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias 3 Lagoas Solar gerando energia e economia para você solicite seu orçamento acesse 3LagoasSolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895 5576 RICM Notícias 7 horas e 25 minutos agora 7h25 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia a gente fala agora de obras porque moradores do bairro Jardim Alvorada em 3 Lagoas comemoram a chegada das obras de asfalto e drenagem lá na Avenida Jarim Mercante Há anos moradores da Avenida Jarim Mercante em 3 Lagoas aguardam pela pavimentação da avenida os moradores sempre sofreram com alagamentos e com o problema da poeira depois de anos de espera em março deste ano as obras foram iniciadas depois da macro drenagem a avenida começa a receber a pavimentação asfáltica a dona Fátima parecida a Barbosa mora na Avenida Jarim Mercante há mais de 40 anos e fala como recebe essas obras nossa é uma felicidade imensa porque é o que eu mais desejava principalmente a minha casa que na época da chuva da enchente entra água até no fundo dentro das peças é muito importante mas eu queria muito mesmo estou muito feliz mesmo com essa obra a senhora esperava que um dia essa obra se tornasse realidade ou não? olha a gente tem hora que você até desanima porque entra o prefeito sai o prefeito promete não sai né mas agora graças a Deus o anjo cumpriu essa meta e a senhora já passou muito sufoco aqui? demais tanto na poeira quando é época de poeira aqui é insuportável muito grande a poeira mesmo e quando é a época da chuva enche a casa de água é bem sofrido as obras na Avenida Jarim Mercante também prevê um canteiro central com árvores e uma ciclovia a dona Fátima diz que não vê a hora desta obra estar concluída vejo a hora para me ver eu olho aqui na frente parece que eu estou sonhando ver essa avenida pronta eu imagino deve ficar muito bonita segundo o Anjo Guerreiros que vai ser a avenida da cidade eu espero dona Edília Pereira da Silva mora há mais de 20 anos no bairro e diz que um dia acreditava que essa obra se tornasse uma realidade sim com certeza sempre tive fé era muito quando chovia enchia tudo de água muito alagamento agora a gente espera que não encha mais e a poeira também vai resolver o problema e a poeira vai resolver as obras de macrodrenagem na avenida Jari Mercante foram orçadas em mais de 30 milhões de reais e são executadas através de uma parceria entre o município e o governo do estado segundo a prefeitura se as chuvas não atrapalharem as obras devem ser concluídas no final deste semestre sete e vinte e oito agora sete horas e vinte e oito minutos falando ainda em obra gente os investimentos do novo PAC do governo federal foram detalhados na última quinta-feira em um evento realizado na capital ao todo o PAC prevê vinte e nove milhões de reais em investimentos para Mato Grosso do Sul para Três Lagoas o PAC prevê gente entre as obras a retomada da UFN3 e também as obras de conclusão do contorno rodoviário entre outras os ministros Rui Costa da Casa Civil Simone Tebbit do Planejamento e Márcio Franca do Micro e Pequenas Empresas estiveram ontem em Campo Grande para o lançamento do novo PAC que prevê mais de vinte e nove bilhões de reais em investimentos ao estado que já estão com os recursos alocados no governo federal além da área da infraestrutura eles contemplam setores como saúde, educação habitação, cultura saneamento transporte e segurança energética entre as principais obras se destacam o acesso da ponte do Rio Paraguai o contorno rodoviário de Três Lagoas e a adequação da rodovia BR-267 no saneamento são mais de duzentos milhões de reais para obras do sistema de abastecimento de cidades como Dourados Três Lagoas Ponta Porã além de aldeias indígenas durante o lançamento do PAC os ministros detalharam as obras e investimentos em Mato Grosso do Sul Simone Tepte destacou que cada estado deveria apresentar três obras mas que o governador Eduardo Hiddle apresentou mais e todas serão atendidas pelo governo federal Todos os pedidos do governador Eduardo Hiddle foram atendidos pelo ministro Rui pela equipe econômica do presidente Lula numa demonstração de carinho e atenção com Mato Grosso do Sul de Porto Murtinho com a alça que já começa a ser licitada agora em outubro e termina a licitação no máximo até março abril do ano que vem passando pelo contorno que foi perguntado o contorno rodoviário que começou com emendas minhas no orçamento há quatro anos três anos atrás que vai ligar o Brasil através de Mato Grosso do Sul do leste ao oeste então aeroportos em andamento ferrovias a 163 que é nosso sonho num trabalho de competência da Casa Civil junto com o governador Eduardo Hiddle ao TCU dizendo que a relicitação não nos interessa a relicitação significaria aguardar mais dois anos para essa obra ser concluída em nome do interesse público não faz sentido então que se possa reprogramar o mesmo concessionário que é a CCR que é uma grande empresa para que nós possamos ter a retomada dessa obra o mais rápido possível o governador Eduardo Hiddle destacou a importância destas obras do novo PAC para Mato Grosso do Sul A expectativa é muito positiva todos esses investimentos junto com o capital privado que está chegando eles criam uma sinergia os investimentos permitem quando a gente fala de alça de acesso a ponte da rota bioceânica a gente está falando de empresas chegando por conta desse investimento quando a gente fala quando a gente fala aqui da duplicação de uma rodovia ou da relicitação do 163 que o governo federal está capitaneando sem licitação sem relicitação a reprogramação contratual a gente está falando da retomada imediata de investimentos para a duplicação e tantos outros poderíamos falar de saneamento de investimento nas nossas escolas em conectividade em água habitação então tudo isso chega diretamente à população e o resultado mais expressivo talvez seja o menos de 4% de desemprego as pessoas estão trabalhando estão tendo renda isso é resultado prático de política pública aplicada para a atração do capital e geração de oportunidade para as pessoas isso gera também arrecadação para o Estado que aplica em política de educação de saúde e que as pessoas estão sentindo e percebendo isso então de prático é melhora de qualidade de vida é bem estar é capacidade das pessoas terem oportunidade acima de tudo fruto de todo esse investimento e esse momento que a gente vive e aí não tem como segregar a parceria com o governo federal o governo federal você chamou de parceria técnica é uma parceria de resultado para as pessoas o governo federal está pensando no desenvolvimento do Brasil e das pessoas e nós também e aí você cria uma sinergia extremamente positiva para os brasileiros e aqui em especial para o sul e para o sul Mato Grossense que aqui vive durante o evento a retomada das obras da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras a UFN3 também foi citada pelos ministros Simone Tebbit disse que a fábrica vai entrar em um segundo momento no novo PAC a UFN3 nós vamos trazer o presidente da Petrobras em novembro nós fizemos questão de tirar do PAC para mostrar que nós vamos colocar no PAC na hora certa ou seja ele vai entrar no PAC em novembro que bom né gente a gente fica nessa expectativa para que realmente a UFN3 possa ser retomada e concluída conforme os ministros disseram né inclusive a Simone ministra do planejamento esta obra será sim incluída no PAC e será iniciada retomada e concluída pela própria Petrobras que bom né gente 7h33 agora 7h33min falando em emprego vamos agora ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo chega agora com as oportunidades de emprego para esta segunda-feira Alfredo Neto como que a gente começa a semana em relação as oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador Ana bem quente não só no clima mas também nas vagas porque temos aí disponíveis na Casa do Trabalhador aproximadamente 240 vagas entre elas se destaca aí ajudante de reflorestamento de plantio de florestas de eucalipto com 15 vagas disponíveis nesta segunda-feira auxiliar de cozinha 8 vagas disponível auxiliar de linha de produção 9 vagas auxiliar de logística 4 vagas auxiliar de manutenção predial 1 vaga também tem para campeiro na agropecuária 1 vaga eletricista de instalações de veículos automotores 1 vaga empacotador de supermercados 3 vagas faxineiro ou faxineira 2 vagas faturista 1 vaga estoquista 1 mecânico de máquina industrial 1 vaga e mecânico de manutenção de máquinas em geral 2 vagas também existe vagas para motorista de ônibus urbano 4 vagas 12 vagas para operador de caixa na verdade temos aqui operador de caixa aproximadamente 25 vagas que estão distribuídas em 3 faixas mas são 25 vagas para operador de caixa operador de máquinas fixas em geral 20 vagas também 20 vagas para pedreiro entre 10 vagas para repositor de supermercado e também 5 vagas para serventes de pedreiro de obra civil essas vagas estão disponíveis na casa do trabalhador que fica na rua Dr. Monir Tomé no centro de Três Lagoas e é claro o atendimento é em horário comercial e a casa do trabalhador fica próximo ao mercado municipal nesse calor infelizmente para aqueles que vão para a rua se hidrate e a casa do trabalhador estará recebendo todos de portas abertas também de climatizar e com hidratação água para o pessoal que vai procurar um emprego ou dar entrada no seguro desemprego Ana tá certo Alfredo obrigada pela tua participação olha aí começamos a semana bem né com bastante oportunidade de emprego na casa do trabalhador sete e trinta e seis agora sete horas e trinta e seis minutos e ontem teve comemoração aqui em Três Lagoas claro né os São Paulinos foram às ruas da cidade foram para a avenida comemorar o título do São Paulo né campeão da Copa do Brasil primeiro título do tricolor da Copa do Brasil olha aí a comemoração quero agradecer a Margarete Lopes que me enviou esse vídeo obrigada viu Margarete tem bastante São Paulino em Três Lagoas faz tempo né que os São Paulinos não vão para as ruas né num grito é campeão hein estava engasgado esse aí hein muito tempo e olha aí ó olha aí o pessoal teve comemoração aqui na Circular da Lagoa Maior pessoal comemorando que bacana né gente ainda mais para os São Paulinos mais jovens né que não lembra da época de auge do São Paulo 90 92 que só dava tricolor faz tempo que esses São Paulinos aí não sabem o que é título viu agora tem né agora tem esse título tem que comemorar comemorar bacana olha aí o pessoal comemorando tricolor parabéns e eu quero mostrar a foto agora para quem está pela TVC e pelas redes sociais do nosso querido colega de trabalho ele que assim como eu é São Paulino também Israel Espíndola com o pequeno João olha aí o João que é recém-nascido nasceu a semana retrasada né o João e filhinho do Israel agora o Caçulinha né já que está com o uniforme com o manto sagrado do São Paulo que coisa linda ele não decidiu por isso mas é muito fofo já era lindo o menininho do Israel agora então Totó mais lindo ainda não é não a criança não pode opinar com essa roupinha mais lindo ficou ainda né é muita fofura assim que eu concordo com você bonito ele é é não ele já era lindo agora então ficou muito mais lindo com esse manto olha isso olha que coisa fofa parabéns Israel certinho viu é isso aí ainda bem que a Fernanda né não sei se ele é São Paulino ainda bem que ela já deixou né 7h38 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações é rapidinho Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias Descubra o Cicobi Metalcred da rua Munir Tomé a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção atendimento de excelência cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% consulte-nos e mais temos horários diferenciados para te atender venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível vem aí a 5ª Costelada Beneficiente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda a renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região informações pelo WhatsApp 99206 2604 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 venha construir com a gente Sol a fonte de energia mais abundante do planeta energia solar fotovoltaica a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Corrêa da Silveira 934 WhatsApp 99895 5576 www.trêslagoasolar.com.br RZN Notícias 7 horas e 41 minutos 7 e 41 gente eu tenho recebido inúmeras reclamações de pico de energia de falta de energia em Três Lagoas e falta de água este final de semana com esse calor gente com o calorão que tem feito em Três Lagoas constantemente está faltando água e constantemente está faltando energia eu acabei de receber inclusive o recadinho aqui da Fernanda Garcia lá da academia no Parque São Carlos na Clodoaldo Garcia ela disse que está um caos lá gente já entrou em contato com os vereadores pedindo ajuda providências e até agora nada nenhuma resposta para esses problemas da falta de energia pico toda hora faltando energia diz que ontem faltou das 10 até não sei que horas gente com calor desse como que faz sem ventilador sem água gelada sem ventilador sem ar-condicionado atenção eléctro né o pessoal precisa resolver esse problema todo ano chega nessa época do ano nesse calorão acontece esse pico de energia não sei se sobrecarga na rede o que que é e precisa dar uma explicação também para a população que não dá para as pessoas ficarem num calorão desse sem energia e a Sanessu sem água né gente eu não sei o que que acontece o principal o essencial água e energia nesse calor não tem os dois lá no Parque São Carlos moradores passaram apertado nesse final de semana sofreram não só lá não em outros bairros da cidade também recebi inúmeras reclamações os moradores reclamando de falta de água e falta de energia até quando isso gente até quando 7h43 olha só gente o ministro do Supremo Tribunal Federal Nunes Marques e o ministro do Superior Tribunal de Justiça o Ricardo Vilas Boas Cueva estiveram em Três Lagoas na última sexta-feira para participar de um evento da OAB eles ministraram uma palestra sobre o direito do agronegócio e temas atuais acompanhe a reportagem o evento aconteceu no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul a UFMS Campos de Três Lagoas e foi organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul pela Escola Superior de Advocacia e pela Comissão Nacional de Assuntos Agrários e Agronegócio o auditório ficou lotado de advogados acadêmicos de direito entre outros representantes da sociedade e várias autoridades do município e do estado com o tema direito do agronegócio e temas atuais o ministro do Supremo Tribunal Federal STF Nunes Marques falou da importância da segurança jurídica para o setor do agronegócio O objetivo primordial da segurança jurídica nas relações contratuais e na interpretação das normas é evitar que haja incertezas na solução de eventual conflito ou até mesmo impedir esses conflitos No entanto para que as pessoas e o empresariado se sintam seguros é preciso que as leis sejam claras o bastante para que os próprios termos e acordos contratuais não estejam sujeitos a interpretações que possam lhe retirar a segurança Entretanto não basta a existência de leis claras e precisas é necessário também que a jurisprudência dos tribunais não seja vacilante quanto a interpretação das normas jurídicas aplicáveis a essa relação De nada adianta a existência de leis claras e contratos bem escritos se a jurisprudência dos tribunais e decisões judiciais não fornecem aos contratantes a mesma segurança A segurança jurídica e a proteção da confiança melhoram a gestão e diminuem as chances de perdas garantindo o desenvolvimento do país É possível portanto afirmar que o desenvolvimento econômico está diretamente relacionado à solidez das instituições e a confiança nas leis e na interpretação que delas fazem as instituições judiciais O ministro do Superior Tribunal de Justiça Ricardo Villas Boas Cueva também discorreu sobre assuntos relacionados ao direito do agronegócio entre eles as cláusulas de indenizações dos contratos futuros de grãos Isso é importante e que tem tido já algumas decisões pioneiras nos tribunais embora no STJ até agora não haja nenhuma decisão a respeito mas com razão para me sentir confortável para falar sobre isso Todos sabem que os riscos da atividade agrícola são imprevisíveis incluem intempéries climáticas biológicas pragas além de eventos políticos como agora vivenciamos há quase dois anos a guerra na Ucrânia ou a pressão europeia contra os organismos geneticamente modificados transgênicos bem como a pressão europeia para reduzir o desmatamento e combater ou retardar a mudança climática O presidente da OAB de Mato Grosso do Sul Bito Pereira falou da importância do assunto em debate Debater o agronegócio é debater algo que é vital para a economia brasileira e isso tem reflexos no mundo jurídico então nada melhor que fazer isso dentro do ambiente acadêmico com a faculdade com a universidade com os profissionais da advocacia e com duas autoridades que tem muita expertise na área Bito Pereira destacou o trabalho que a OAB tem realizado em todo o estado como este que aconteceu em Três Lagoas com a presença dos ministros do STF e do STJ OAB de Mato Grosso do Sul tem se esforçado para estar presente em todo o estado é por isso que nós fizemos questão de trazer dois ministros de tribunais superiores da Suprema Corte para Três Lagoas porque esse ano a subsessão de Três Lagoas completa 50 anos então nós temos buscado atender advocacia nas suas pautas mais relevantes que são a defesa das prerrogativas a defesa de honorários advocatistas e fazendo isso não só na capital não só em Campo Grande porque quem preside o AB tem que presidir para todo o estado eu já estive aqui ano passado em Três Lagoas inclusive estive com vocês falando da nossa caravana de prerrogativas e agora estamos aqui num debate de alto nível de um tema relevante e temos feito isso em todas as subsessões de modo a levar para a advocacia em todas as localidades de Mato Grosso do Sul os serviços que o AB pode disponibilizar para a nossa classe O presidente da Comissão Nacional de Agronegócio do Conselho Federal da OAB Augusto Coelho destacou a importância de se debater o tema em discussão Isso é um diálogo com os profissionais a Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio do Conselho Federal da OAB ela discute os temas jurídicos relacionados ao agronegócio e é muito importante você ir para centros onde o agronegócio é pungente como é o caso aqui de Três Lagoas você debater com os operadores de direito aqui locais todas as questões jurídicas relacionadas ao agronegócio isso é muito importante para o aprimoramento esse diálogo você também sentir os problemas locais e as questões jurídicas porque há muitas questões polêmicas então isso é muito relevante Augusto Coelho destacou alguns pontos polêmicos das leis que tratam sobre o direito do agronegócio hoje você tem desde uma série de leis que foram aprovadas como a lei do agro a lei do agro 2 que criou novos institutos jurídicos títulos do agronegócio também que você tem hoje mais de 400 bilhões de reais investidos em títulos do agronegócio de pessoas físicas basicamente no Brasil quase 2 milhões de investidores e uma série de alterações que foram feitas muito recentemente em toda a legislação e agora mais leis que estão sendo projetos de leis que estão sendo discutidos no Congresso Nacional a reforma tributária o impacto disso no agronegócio então tudo isso é muito relevante que muda o nosso dia a dia e toda a nossa sociedade o advogado sul-mato-grossense Mansur Elias Carmocho conselheiro federal da OAB também esteve presente no evento e falou desse projeto que a OAB de Mato Grosso do Sul tem realizado esse é um projeto de interiorização da OAB Mato Grosso do Sul junto com a ESA Nacional nós temos aqui o doutor Gustavo Gotardi que é o diretor regional da Escola Superior da Advocacia e nós pensamos num evento de grande monta trazendo um tema que está em voga em debate agora nacionalmente que é esse arcabouço fiscal que está sendo elaborado pelo governo e nada melhor do que isso do que discutir os tributos sobre o agronegócio numa região onde você tem uma grande concentração de indústrias que estão ligadas ao agronegócio que é a indústria de celulose papel e também a parte de soja milho e toda aquela toda aquela dimensão de produtos que vem são do agronegócio então nós decidimos realizar esse evento aqui em Três Lagoas para prestigiar também o interior e trazer esse debate que está tão em voga hoje Maçura Elias destacou o novo arcabouço fiscal e a importância de não sobretaxar os produtos do agronegócio se tem uma tensão voltada principalmente para o agronegócio que é hoje o segmento que alavanca a economia brasileira então nós não podemos de forma alguma desprestigiar ou descurar de fazer uma tributação que seja equânime que seja equilibrada para que não traga prejuízos para a sociedade porque quando você tem um arcabouço fiscal que está em consonância com o segmento agropecuário principalmente que nós sobrevivemos da exportação de gado de frango de peixe de todos esses produtos então nós temos que ter um equilíbrio fiscal para esse segmento é por conta disso que nós estamos aqui discutindo para que não haja nenhum tipo de sobretaxação em cima desses produtos que pode prejudicar a própria sociedade brasileira não é só a exportação mas prejudica o próprio Brasil a economia os trabalhadores todos aqueles que estão ligados ao segmento O advogado Gustavo Gotardi que é conselheiro estadual e coordenador da Escola Superior de Advocacia ESA Nacional no Centro-Oeste destacou esse evento histórico para a OAB de Mato Grosso do Sul O evento realmente é histórico ele marca um momento muito importante para a história da nossa cidade dois ministros das mais altas cortes de justiça do nosso país ministro Ricardo Vilas Boscoevo do STJ ministro Nunes Marques do Supremo trazendo as visões tão importantes para nós só nós sabemos o quão importante sabemos o pensamento dos ministros do Supremo Tribunal do STJ então nós temos eles aqui passando esse pensamento passando essa visão que conduz as nossas vidas isso é muito importante para nós isso é histórico isso é inédito então é o momento de Três Lagoas aproveitar e ter um agradecimento eterno pelo Mansur pelo Bito e principalmente pelo Antônio Augusto Coelho que é o presidente da Comissão Nacional do Agro que propiciou tudo isso para nós através do seu prestígio conseguiu reunir esses dois ministros aqui conosco para o presidente da subseção de Três Lagoas Tiago Vinícius o evento marca os 50 anos da OAB de Três Lagoas um evento extremamente relevante para a nossa cidade para a comunidade jurídica de Três Lagoas recebendo aqui nesse dia tão especial no cinquentenário da nossa subseção ministro Ricardo Vilas Boscoevo do Superior Tribunal de Justiça e ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal esperamos aí bons ensinamentos de dois magistrados das Cortes Superiores que saíram da advocacia de listas sextuplas do Quinto Constitucional e a comunidade jurídica de Três Lagoas está feliz e prestigiada com esse evento agora são sete horas e cinquenta e três minutos sete e cinquenta e três e neste final de semana gente nós tivemos aqui em Três Lagoas também a Corrida do Papeleiro né é pois é e nós conversamos né nossa equipe esteve lá participando também acompanhando como que foi este evento e o Fernando conversou com o presidente da Câmara Municipal doutor Cassiano Maia que falou a respeito do evento Corrida do Papeleiro doutor Cassiano Maia vereador aqui da nossa cidade dando exemplo aqui porque é o seguinte correr esporte também é saúde sem dúvida manhã de domingo todo mundo correndo esporte é lazer mas também é saúde pública quanto mais nós pudermos fazer praticar esporte mais nós estamos aí garantindo a nossa longevidade isso é muito importante para todo mundo fala do senhor para os atletas aqui da nossa região felizes estar nesse evento não, sem dúvida essa é a segunda corrida do Papeleiro eu participei da primeira a gente tem várias outras domingo que vem a gente tem mais uma então eu conclamo toda a nossa cidade a se reunir porque também tem a parte da empatia entre todos de bater um papo no domingo com todo mundo isso é muito bacana ajuda muito todo mundo falando da nossa região doutor Cassiano nós tivemos aqui o primeiro lugar vindo da região de São Paulo de Mirandópolis aqui para a nossa cidade ou seja Três Lagoas também atraindo pessoas de fora para o nosso esporte sem dúvida isso também atrai o turismo atrai o lazer as nossas cidades irmãs vizinhas aqui do estado de São Paulo participando nós vamos ter outros eventos não só de corrida vamos ter de mountain bike também daqui a pouco a gente está avançando para o nosso Rio Sucuriú acho que o esporte é muito importante para cada um de nós Cassiano Maia presidente da câmara esteve participando da corrida do Papeleiro que foi promovida pelo City Trail aqui de Três Lagoas o sindicato que representa esse segmento e o Fernando também conversou com o Mazola o Mazola que é um corredor aqui de Três Lagoas e ele ficou em primeiro lugar na corrida de 10 quilômetros vamos acompanhar primeiro lugar dos 10 quilômetros acabou de chegar está aqui se hidratando esse som abrasador 35 pontos alguma coisa você é daqui mesmo? sou daqui de Três Lagoas para quem me conhece sou o Mazola quem não me conhece é a Lucimar mas é a Lucimar Mazola e é isso daí é muito prazeroso hoje se eu me dediquei o máximo aqui é porque a gente sabe de tudo o que envolve o evento e isso é para incentivar toda essa galera você olha aqui eu vejo minha esposa com tipo de muita emoção para mim aí eu olho ali eu vejo seu Messias também o veinho que está vindo nos 10 ali seu Messias aqui vem cá seu Messias vem cá seu Messias eu não tenho como eu não tenho como eu falar não tem como falar da corrida sem falar dessas pessoas porque quando eu iniciei são pessoas que a gente tem referência mas é parabenizar a todos que estão participando do evento e vocês também que vem dar essa importância para o evento para isso aqui não é só a gente se dedica corre o risco de passar mal mas tem todo um aparato médico mas é qualidade de vida gente eu acho que pior eu passo nos meus treinos aqui é eu falo que domingo é dia de diversão é onde eu me divirto olha aí né parabéns a Amazola parabéns a todos que participaram desta corrida do papeleiro aqui em Três Lagoas mesmo com esse calorão que fez aqui em Três Lagoas o pessoal foi participar e tem que tomar bastante cuidado viu gente para fazer exercício nesse período de sol se hidratar bastante a gente viu ontem muita distribuição de água para o pessoal tem que tomar bastante mesmo bastante água bastante líquido se hidratar para evitar problemas de saúde sete e cinquenta e sete agora sete horas e cinquenta e sete minutos gente olha só a polícia prendeu um homem aqui em Três Lagoas após cinco anos um homem ele foi preso ao matar uma outra pessoa em Alagoas ele fugiu aqui para Mato Grosso do Sul e foi preso aqui em Três Lagoas um homem de trinta e quatro anos acusado de matar um desafeto com golpes de faca em dois mil e dezoito no estado de Alagoas ele foi preso na sexta-feira aqui em Três Lagoas contra o acusado havia um mandado de prisão em aberto ele foi preso na casa que morava após cinco anos do crime na época dos fatos o tio do assassino também participou do homicídio conforme apurado pela polícia civil de Três Lagoas após o crime o homem fugiu para Mato Grosso do Sul ele foi encaminhado para a delegacia do município e aguarda passar por passar por todo o procedimento para ser transferido para o presídio de Alagoas então um homem que matou um outro em dois mil e dezoito em Alagoas ele fugiu aqui para Mato Grosso do Sul e foi preso na última sexta-feira aqui em Três Lagoas já pensou? eita a gente tinha um foragido da justiça aqui de Alagoas graças a Deus a polícia trabalhou rápido agiu rápido e conseguiu prender este homem sete e cinquenta e oito agora sete horas e cinquenta e oito minutos eu quero agradecer aqui os nossos internautas interagindo com a gente muito obrigada a todos vocês que mandaram o recadinho para a gente através do Facebook do JP News do Facebook da Cultura e da TVC eu quero agradecer aqui a audiência do Claudemir Simão ele diz Ana eu sou morador da Jari Mercante né aguardo com ansiedade o final da obra está ficando maravilhosa parabéns ao prefeito a Lucivânia Rodrigues também na audiência muito obrigado Otair Pedro da Silva ele diz bom dia Ana sim as empresas arrendam as fazendas que tem muitas frutas né plantadas árvores frutíferas e acabam com tudo né não plantam nenhuma árvore de fruta frutífera para os pássaros se alimentarem né no início do jornal nós falamos sobre essa questão o prefeito inclusive criticou aí essas empresas de celulose por não plantarem árvores frutíferas aqui na cidade o senhor Otair concordando com essa questão o Luiz Henrique Carvalho também na audiência Jaqueline Lopes Paz obrigada Jaque pela sintonia a quem mais a Dina Andrade também muito obrigada mandou recadinho para a gente o Antônio Aparecido José Cleonildo também na audiência professora Gedalva Tenório sempre na sintonia Noemi Medeiros muito obrigada pela audiência todos vocês que mandaram recadinho aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC muito obrigada pela audiência oito horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma ótima segunda-feira um excelente início de semana que você tenha uma semana abençoada uma semana maravilhosa e a gente volta a se encontrar amanhã até lá o RCN Notícias apoio